E aí manos, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games, hoje estamos aí no MySummerCard, é isso aí. Bom galera, de cara já deu pra ver que não é a continuação do meu antigo save, né, tive um problema com ele, esqueci de fazer backup e acabei perdendo aquele save, tá. Mas, eu tinha esse outro save aqui, ele é um savezinho mais antigo, né, mas dá pra usar ele e é bem bom esse save aqui, a gente nesse aqui tem umas vantagens, né, a gente não tem aquela multa monstruosa pra pagar e o Satsuma tá inteiro, né, só que ele tá sem o turbo, tá, eu não vou dar prioridade agora pra botar o turbo no Satsuma, Porque eu já tava usando o turbo no outro save, né, então o que acontece, eu vou dar prioridade pra trabalhar aqui e comprar o carburador esportivo, tá, nós precisamos do carburador esportivo, hoje ele tá com o carburador normal, vou mostrar pra vocês aqui, né, o carburador duplo que o jogo disponibiliza, mas eu quero o carburador de corrida, ou esportivo no caso, né, ó, é o carburadorzinho normal, tá reguladinho, tá bonito, tá, O carro tá bem inteiro, opa, pode ser, rapaz, o que aconteceu? É, não tá querendo encaixar, ai, encaixou, aê, tá, o carro tá bem inteirinho, tá novinho, beleza, então agora é só dar continuidade, primeira coisa que eu vou fazer vai ser deixar o Kiu-Ju fermentando, né, Kiu-Ju demora um pouco pra ser feito, então a gente deixa ele fermentando, né, enquanto a gente vai fazer outras coisas. Uma coisa que eu não fiz, que vou fazer e vai ser agora, vai ser melhorar o nosso trator, é isso aí, vamos melhorar o nosso trator, ah, mas o meu trator não tem como ser melhorado, bom, como vocês sabem, eu jogo usando alguns mods, que eu gosto bastante, né, e descobri um mod que melhora o trator, tá, esse mod, ele adiciona marchas ao trator, ou seja, nós vamos ter seis marchas no trator, e podemos mudar o motor dele também, botar um motor mais forte, que vai nos facilitar aí, né, a fazer as coisas que a gente quer, tá, porque ele é muito lentinho, ele chega no máximo a... Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. E com esse novo recurso, nós vamos chegar a 100km por hora e até passar disso, tá, é caro fazer essas instalações no trator, é pago, não é gratuito, né, mas vale a pena, porque aí a gente tem vantagem de nos locomover mais rápido, tá, vamos, tchê, borbulhei, borbulhou, vamos embora, vamos fazer o que a gente tem pra fazer. Vamos pegar aqui, desengata, pula pro outro lado, e vamos lá na oficina do flag, é flag se não me engano é o nome do cara, né, aí, puxamos a alavanca, ligamos o trator, caixa alta de primeira, E vamos embora, né, tem muito o que fazer aqui, vamos lá, eu vou passar direto pra terceira, ó, ele não tem quarta, tá, nem quinta e nem sexta, e nós vamos botar umas marchas nele aí, ó, vamos ver a velocidade que ele vai dar aqui, se eu não me engano no limite é 60km por hora, ou 40, 40 já passou, vamos ver qual é que vai ser o limite dele aqui. É, já tá morrendo, ó, já deu em 41, eu acho que chega a 60, no máximo, do máximo, engasgando, sabe, acho que não passa disso. É, não tá nem chegando a 50km por hora, mas beleza, com o novo recurso ele vai se desenvolver melhor, vai andar melhor, vai ser melhor pra gente, beleza. Eu realmente, até que eu gostei, cara, porque assim, ele chegou rápido aos 40km por hora, né, eu não sei se vou botar um motor maior nele ou não, ou se eu só vou botar as marchas, depende do valor. Vamos ver o valor que vai ficar lá, e aí a gente decide na hora, né, porque, cara, só tem 8 mil, né, muito mais do que a gente tinha, mas, né, é um gás que a gente tem que melhorar aí a nossa situação, tá. O jogo exige muita coisa, né, pra fazer no carro, e é um dinheiro, não é fácil de conseguir dinheiro, ó, acho que é 44 no máximo, essa é a velocidade do trator. Bom, galera, é isso aí, vamos lá, e se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, já se inscreve no canal aí, não deixa pra depois, deixa aquele likezão, beleza. Preciso dessa força de vocês, então vai se inscrevendo, preciso de bastante inscritos aí, vai deixando aquele likezão, beleza, pro YouTube ver que vocês estão gostando dos meus vídeos, fechou. E aciona o sininho de notificações aí, vídeos novos de segunda a sexta-feira, bora, rapaziada. É isso aí, manos, tô chegando aqui na oficina, então, como é que funciona, tá, a gente coloca o trator ali dentro mesmo, como se fosse o próprio Satsuma, tá, a gente bota o trator aqui, obviamente a gente desliga ele, né, a gente desliga ele, puxa o freio de mão, como se fosse o carro, tá, vamos sair dele aí, eu vou fechar a porta só, porque eu gosto de deixar as coisas organizadas, né, e agora, a gente vem aqui, e pum, tá aqui, ó, é aqui que a gente faz as modificações dele, então como é que funciona, a gente aperta com o mouse aqui, tá, e aí pra aparecer a setinha, pra facilitar a nossa vida, nós apertamos o ESC, pronto. Pronto, aqui como vocês podem ver, custo zero, transmissão, ó, 3, 4, 5, 6, 6 de transmissão, já custou 1.500 reais, ou seja, o troço é caro, tá, em ignição, como vocês podem ver, tem os outros tudo aqui, tá, eu sinceramente, eu acho que não preciso de mais força não, então, eu vou deixar, como tá, eu vou só colocar 6 machas nele, pra ver como é que fica, tá, colocamos 6 machas, fechou, tá pronto, agora é só vir nele aqui, e voltar pra nossa casa, e vamos ver a velocidade final que ele vai dar, eu acho que agora, mesmo não tendo modificado o motor, ele vai chegar a 100 km por hora, ó, quarta marcha, quinta, e sexta, tá, tenho quase certeza que agora ele vai andar bem pra caramba, tá, por que que eu não quis colocar os outros motores, porque eu acho que já, eita, porque eu acho que ele já tem motor suficiente, tá, pra, eu ia dizer um caminhão, não, né, não é um caminhão, por um trator, então, assim, é, não vejo por que botar outro motor nele mais forte, 61 tá bem bom, ele já vai andar bastante, olha, nós já estamos a quase 40 km por hora, na terceira, tá, então, assim, ele anda bem, olha aí, ó, já chegamos a 43, tá, ele tá oscilando ainda, agora na faixa aqui, vamos ver quanto é que esse brinquedo aqui de 6 machas vai pegar, né, vamos alinhar aqui, e, ó, vamos acelerar, vamos ver, nós estamos chegando, vou botar a quarta, ó, a quarta já tá chegando, olha aí, ó, tá subindo bem, hein, não sobe devagar, não, nosso trator já tem força o suficiente pra andar, tá, olha, ó, já chegamos a 50 km por hora, embalando, não usamos nem quinta e nem sexta ainda, hein, o bichinho tá que tá, tá desenvolvendo bonito, ah, vou deixar ele embalar até a próxima entrada lá, que eu acho que ele não vai capotar, vamos ver quanto é que vai ser a velocidade final desse cara, ó, mano, quinta marcha, ele tá 80 km por hora, tá, então, assim, ele tá bom, eu realmente acho que ele não precisa de mais motor, por enquanto, depois aí, com o tempo, a gente faz uma instalação de outro motor nele, só porque agora eu não fiz, porque a gente realmente vai precisar de dinheiro, ó, chegamos a 90, tá, tô em quinta, não botei sexta ainda, beleza, e o giro dele tá lá embaixo, então, ó, vamos testar aqui, ó, aí ele tranca o giro, ó, aí não dá, mas, cara, ele tá andando muito por um trator, muito, ou seja, pra fazer as entregas vai ser muito rápido com ele, então, o que a gente vai fazer agora, né, vamos repor o nosso dinheiro gasto, como vamos fazer isso? Simples, trabalho de madeira, então, vamos lá, na nossa casa, vamos pegar madeira e vamos entregar, e freia, chumbo o pezinho no freio aí, tio, é, vambora, é isso aí, bora pra nossa casa fazer o trabalho da madeira, então, ó, na subidinha, ele sofre um pouco, tá, então, a gente bota numa reduzida aqui, não caixa baixa, reduzida normal, né, aqui na nossa manopla, e vai, indo que vai, ele vai pegando o embalo, se eu ver que com o nosso reboque ficou muito difícil pra ele, a gente bota o motor mais forte nele, então, tá, bora lá pra nossa casa, então, ó, mano, as estradinhas de chão, 70 km por hora, hein, tratorzinho tá voando, agora na subidinha aqui, ele deu uma morrida, mas, caramba, o nosso trator tá andando muito, até na estrada de chão, ó, antes a gente, era 40 km por hora, era muito ruim, agora nós estamos aí a 70 km por hora, brincando, tamo em quarta, vamos botar uma quinta pra ver, tasquei a quinta marcha nele, é, ele meio que aí, ele deu uma morrida aqui na estrada de chão, mas faz parte, né, estrada de chão, é ruim de acelerar mesmo, o carro faz mais força, nesse caso o trator faz mais força, é isso aí, vamos pegar nossa carreta, né, e vamos, opa, e vamos que vamos, aqui eu vou dar uma freada mesmo, né, pra não dar ruim, nosso trator tá quicando muito, chegamos aí na nossa casa, vamos pegar nossa carreta, vamos levar pra lá pra abastecer então, com as lenha, eita, quem é que tá me ligando agora, rapaz, pera aí, deixa eu ir lá atender, não para de tocar não, tio, não para de tocar não, ah, quanta problema, cara, me fez descer do trator à toa, inacreditável, bom, vou deixar a porta aberta mesmo, nem vou ajustar muito, porque a gente só vai até a casa do nosso irmão ou tio, sei lá o que, que é o cara ali, né, botar madeira aqui pra dentro, vambora, vamos lá, vamos, tá, tudo bem que tá torto, porque é só até ali mesmo, vamos lá botar madeira nesse negócio, cara, até com a carreta aqui ele não sentiu nada, 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 nada de peso, tudo bem que ela tá vazia, mas não sentiu nada, vamos estacionar ela lá dentro pra facilitar, freia, ok, vamos botar ela lá dentro, que é deixar, opa, aí, perfeito, aí mesmo, puxar aqui, faz aquela, aquela básica toda de desligar ele, puxar o freio de mão, o freio de mão ativado, caraca, ele ficou forte assim, só pra trocar as marchas, nossa senhora, tá bom, a padeirinha já tá aí, vou pegar aqui, e agora, rapaziada, é cortar lenha, né, vamos cortando e abastecer ele com um monte de lenha, bom, mano, eu acho que já botei lenha suficiente aqui dentro, então, porque não tá mais subindo lenha, né, como você sabe nos outros vídeos, a lenha, quando já tá cheia, ela para de subir, então, eu acho que é isso, vamos fechar aqui, e vamos lá no cara, então, fazer essa entrega aqui, tomara que ele esteja lá, né, que às vezes ele não tá, tem esse problema, às vezes ele não tá lá, a gente chega lá e dá a viagem perdida, vamos torcer pra que ele esteja dessa vez, aí, tira o freiozinho de mão aqui, né, rapaziada, vamos sair na caixa baixa dessa vez, vamos embalando aos poucos, aí, a caixa baixa também aumenta as marchas, tá, olha aí, ó, quarta marcha em caixa baixa, vira pra cá, ali, tu não precisa se preocupar ali, porque ela não cai, beleza, então dá pra andar de boa, ali, ó, caixa baixa, 30 km por hora, hein, vamos botar a quinta na baixa, é, tá perdendo um pouquinho de pressão, achou pesado, agora não sei se foi o peso da carreta mesmo, hein, será que a carreta pesou, não sei, não faço ideia, vamos ver a quinta, aqui, ele deu uma puxadinha boa, ó, na quinta, tá indo de bem, tá indo bem, tá indo bem, agora deu uma perdida de novo, que é uma subidinha, né, ok, tranquilo, mas tá indo de boa, vou deixar na caixa baixa por enquanto, depois se precisar eu boto em caixa alta, aí, galera, chegamos aqui no cara das madeiras, e a nossa sorte é que ele tá aí, freio, ativo, freio, é que agora vem a parte complicada, a ré, precisa botar essa carga toda lá, aí, e desvira, eita, que virou demais, virou demais, virou demais, virou demais, virou demais, pra frente, aí, cara, eu vou olhar pela câmera de dentro, que vai ser melhor, isso aí, a câmera de dentro aqui é melhor pra fazer esse tipo de coisa, opa, nossa, muito torto, opa, não, 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 vira pro outro lado, cara, tá, o importante é deixar onde a gente consiga entregar, aqui, agora eu acho que vai encaixar lá, aham, só mal de manobra, né, mas, pelo menos a gente conseguiu, acho que aqui tá bom já, vamos dar uma olhada, vou esfriar de mão aí, esfriar de mão, rapaz, vamos ver, aqui já tá no limite, caso precise descarregar, agora tá, ainda bem que o trem tá passando só agora, hein, vixi, tá não, preciso arrumar melhor isso aqui, senão, capaz de bugar a entrega, pera aí, vamos botar na câmera de fora, tá muito fora, tá, ah, é, com o freio de mão puxado o carro não vai se mexer mesmo, né, vamos lá, tá, agora, o problema é que a câmera também não ajuda, né, aí, aqui tá bom, não, 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 olha aí que burrada, ah, desliga, 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 tava tudo bem certinho, pra fazer a entrega e eu cometi esse erro, ah, se bem que tá do jeito da entrega ali, ah, tá de boa, vou manter o freio de mão puxado, aí, puxa o acelerador até o talo, né, e liga de volta, beleza, e, mete a lenha aí, opa, esqueci de abrir aqui, pronto, e deixa descarregar, fechou, ah, nem vou fechar aquilo ali, quanto é que tu vai me dar aí tio, treze e duzentos, tá bom, ó, dez continho, tá valendo, vamos voltar pra nossa casa, é isso aí, bom, agora na volta vai ser bem mais rápido, né, sem tá carregado, vai ser tranquilaço, vambora, vamos pelo nosso atalho de sempre, que é os trilhos do trem, é isso aí, é isso aí, chegamos aqui na nossa casa, né, vamos fazer a volta com o trator aqui, deixar ele apontado, pra gente, eu já quero ele, né, que é, aqui mesmo, fica melhor pra sair quando precisar, então, fizemos a nossa entrega de madeira, né, tá ótimo, conseguimos juntar uma grana aí, e finalmente nós já podemos comprar o nosso carburador de corrida, né, ainda temos o Kiju pra vender, temos também, deixa eu ver aqui no mapa, esvaziar os tanques de esgoto, dessa vez nós vamos fazer da maneira correta, né, porque, cara, a gente deu muito, eu fiz muita burrada, né, muita burrada, mas que eu não vou cometer dessa vez, temos aqui as entregas da vovó, né, pra fazer a clássica, as entregas da vovó, se eu não me engano, em algum lugar aqui, eu já tenho essas entregas, né, se eu não me engano, nesse save aqui, enfim, vamos tomar uma aguinha aqui, só pra, matar essa sede, toma, 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 isso aí, mata a sede aí, filhote, beleza, sede matada, é isso aí, manos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, não se esqueçam, já vai deixando aquele likezão aí, beleza, preciso muito apoio, muita força de vocês, vai se inscrevendo aí no canal, fechou, preciso bastante aí dos inscritos, e acionando o sininho de notificações aí, vídeo novo de segunda a sexta-feira, e muito importante galera, assista o vídeo até o final, valeu, e até o próximo, more. E aí